Fala, galera! Beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês estão vendo aqui essa imagem aqui de fundo? Vocês já imaginam por que ela esteja aqui, né? O MLB The Show 2021, um jogo de beisebol, né? Paixão Nacional. Não, peraí, veja bem. Paixão Nacional é futebol? Apesar que existem jogadores de beisebol, existem jogadores de NBA, hockey e outros esportes norte-americanos por aqui. São nichos de jogadores, mas existem. Mas por que eu quero falar desse jogo nesse vídeo? Essa é a questão. MLB The Show 2021 está chegando ao Xbox Game Pass em seu day one, ou seja, em seu lançamento. Você ainda continua. Mas ué, mas o que tem de mais? Isso é um jogo no lançamento. Legal, mas o que tem de mais? O MLB 21 é o primeiro jogo feito pela PlayStation Studios. Agora vocês entenderam o contexto da situação, né? Depois que a PlayStation formou aí o squad de estúdios chamado PlayStation Studios, o jogo estará no Game Pass em seu day one, ou seja, usuários PlayStation pagarão preço cheio, enquanto o pessoal do Game Pass aproveitará em sua assinatura, ou pagando o real à parte pelo primeiro mês, né? Será no dia 20 de abril que MLB The Show estará disponível para Xbox One e Xbox Series diretamente em seu day one, né? Foi desenvolvido pela Sony de San Diego. Bom, isso daí tá gerando um burburinho muito grande na internet, e eu compartilhei no Twitter do canal algumas dessas bizarrices. O Push Square relembrou uma frase do próprio Jim Ryan dizendo que o Xbox Game Pass era insustentável e que lançar jogos day one no serviço era um desserviço à comunidade de jogos, né? Sony diz que Xbox Game Pass não é sustentável, então lançam dos seus títulos de primeira no serviço de qualquer maneira. E o Jess Corden colocou até no Twitter que estão fazendo uma petição para tirar o Jim Ryan como CEO do PlayStation. Para quem não sabe, o Jim Ryan assumiu a divisão PlayStation depois que o Kaz Hirai se aposentou. Ele deu declarações de veras polêmicas, como que jogos antigos ninguém se interessaria, reto compatibilidade não era para eles, eles não iam fazer e coisas do tipo. Enfim, tudo que a Sony falou aconteceu ao contrário. Jogos próprios dela estão chegando no Game Pass, reto compatibilidade existe no PlayStation 5, tudo bem que é só que o PlayStation 4 mais existe, e o Game Pass acaba sendo de certa forma sustentável. E tem mais, né? O Jim Ryan falou que lançar jogos no PC ele não iria fazer, iam ser exclusivos do PlayStation. E depois ele dá uma declaração dizendo que jogos no PC são obrigatórios, porque lançar apenas para console não cobre os custos de desenvolvimento dos mesmos. É um senhor bastante polêmico, né? O que isso tudo significa? O que significa o jogo de beisebol da PlayStation Studios direto no Game Pass? Significa que o Game Pass é imparável, é incontrolável. A Microsoft ensinou e ensina até hoje as empresas como venderem seus jogos. Disponibiliza no serviço, a Microsoft paga a licença desse jogo por tantos meses que esteja no serviço, né? Paga aí pelas vendas do jogo, e o game acaba se tornando, além de ser muito jogado, também mundialmente famoso, né? Esse jogo de beisebol, sinceramente, eu, pelo que eu conheço da galera do PlayStation, aqui no Brasil, quase ninguém ia comprar, quase ninguém ia jogar. Assim como foram o NBA que a Plus deu, e assim como a maioria da galera do PlayStation só joga os exclusivos da Sony, se derem eles na PlayStation Plus. Não tô dizendo que no Xbox é muito diferente, mas o Xbox tem o Game Pass, né? A gente pode ir lá, baixar o jogo sendo assinante e não pagar nada mais do que isso. Isso só prova que até a PlayStation se rendeu aos agrados do Game Pass. O Game Pass é a arma da Xbox nessa geração, já tinha dito isso em outros vídeos. O Xbox Série S com o Game Pass é o melhor custo-benefício do mundo dos videogames, ainda mais agora que preços de placas e periféricos de PC estão nas alturas, tanto por conta do dólar, quanto por conta realmente da falta de estoque desses produtos. E o Série X continua com problema de estoque, porque tá sendo tão procurado, tão procurado, que quando tem acaba em questão de 5 minutos ou menos, né? Seja por lojistas, cambistas ou até mesmo por usuários empolgados em obter o console. Obviamente que isso daqui é uma alegria pros donos de Game Pass, não muito pros donos de PlayStation, porque eles vão pagar preço cheio no jogo, né? Isso se comprarem. Acaba que o Game Pass reina absoluto como serviço de jogos, não só aqui no Brasil, mas pelo resto do mundo. Aí você vai me falar, ah, mas tem a Games It Gold e etc. A Games It Gold concorre diretamente com a Prestige Plus. Obviamente que eu reconheço que a Prestige Plus dá títulos maravilhosos pro mês, né? Dá aí de 2 a 3 títulos muito bons. Mas se você for comparar quantos anúncios tivemos no Game Pass só em março, acho que foram 3 ou 4 anúncios de jogos, eu acho que não tem pra ninguém. Enfim, é isso, galera. Era uma notícia um pouco atrasada, mas eu queria dar minha opinião em cima dela e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Animador para os donos de Game Pass, animador para o futuro do serviço e também para os usuários de Xbox. Se você curtiu o vídeo, deixa o likezão da massa, se inscreve no canal pra acompanhar sempre o nosso conteúdo, compartilha esse vídeo aí em diversas redes sociais, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Compartilhe com seus amigos também. Se inscreva se ainda você não é inscrito, tá vendo esse vídeo na home do YouTube, tá vendo esse vídeo por recomendação, ainda não se inscreveu. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!